E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Comprar uma vodka e sair sem rumo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente foge pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro oleão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me proteger e você Você me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Segue o plano adiante Mas se tudo der errado A gente foge pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro oleão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Yeah Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Por quê? Vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Seu jeito insano de amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser uma Só me alabar Ah 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 Hmm Ah Nem liga Seu banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do impensível Desculpe minha lombra Viu doce a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora Em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura É só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Estúpido até passeio Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou do cia em sonhas Pois quem dorme sonha Quem vive e realize Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Vou do cia em sonhas Pois quem dorme sonha Quem vive e realize Eu elevo o nível do imprevisível Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não põem a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resiste o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa Se o mais certo é que um dia tudo passar Eu já consigo enxergar Eu já consigo enxergar O que é meu vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de dona Nies Se cria das ruas da creche Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo sol Os dribles na vida cruel Já sempre tem o melhor pra mim Só ovo e segue do nada Morro de amores Por tudo basta um momento oportuno Não vivo um conto de fada Não vivo um conto de fada É só um inquilino no mundo Aqui de passagem de novo O sol na velha ingresso pra vida Bem vindo O choro alegre é o teu do quadro mais lindo Aí passa você é luz que ofusca o inimigo Por isso digo esse cântico realmente é teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eles não vão me parar Eles não vão me parar Eles não vão me parar Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Tá no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte Cê pia Se envolve Nós filha Não dorme Nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós beca Nós é foda demais Ela é maluco Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar No início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Vem no silêncio Mas progredindo Nós é foda demais Nós é foda demais Disse que tudo mudou Que o rolê todo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia Mente da quebrada Um dia foi amada Mas não adiantou nada Descreve ser feliz Mas com outro gosto A melhor maquiagem Deixe um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Exibe esse batom Vem cá Deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som E deixar te envolver Ela namora a lucidez E mais uma vez Tá louca na rua Tá solta na rua E sem nome Sem endereço E sem telefone Sem sonho Sem compromisso E amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou Ela disse que coração não tem dono E te deixa triste É preciso bem mais que abandono Por quê? Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia Mente da quebrada Um dia foi amada Mas não adiantou nada Descreve ser feliz Mas com outro gosto A melhor maquiagem É um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la No celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou o uísque Foi sem direção Com aquele jeito Que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Disse que o amor Já foi melhor Hoje melhor viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia Mente da quebrada Um dia foi amada Mas não adiantou nada Descreve ser feliz Mas com outro gosto A melhor maquiagem É um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me diz no seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que tenho E sim o que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo E pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio Violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo E sobe onde os planos são outros Vai se sentir bem mais seguro Aqui nos braços do louco No horizonte Não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão Até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem Tira essa roupa Fica louca Me deixa insano Mancha de batom Esse momento que vai ser eternizado da gente Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela nas E4 do pai Eu não corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando eu tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que tenho E sim o que sou Deixe o maluqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixe o maluqueiro que fala No seu ouvido O que você quer ouvir O que você quer ouvir O que você quer ouvir Kamikaze Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Até se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mais fácil se esconder do que expor teu coração Não livra da saudade, mas espanta a solidão Copo de uísque, mente vingativa Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda E outra vez já era dia E o sol brilha e convida pra noite Se aproxima a sensação proibida de ontem Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Longe de casa, mais de uma semana De giro com as amigas, mil consciência insana Não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza Joga o pranto na lama, esquece os sonhos de princesa e vai Sai pra rua, mente seminua Prepara a madruga que hoje a vida é um rolê Receita pra esquecer Adoro o desprazer Antes de mostrar que gosta, amem primeiro você Ela tá no barco, fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma, depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém, pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo tá parada Jeito de quem aprontou na madrugada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém, pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Leve chuva passageira Tudo que Deus não me deu Trago o sol em um bom lugar Se sente bem, não permanece Quando tiver um bom lugar O sol em um bom lugar Se sente bem, não igual Se sente bem, não é bom Se sente bem, não que vem Se sente bem, não é bom Ainda muito quer que você tenha Lá onde o sol nascia, onde a pipi estancava Portão de madeira na segunda casa Lazer sem piscina, house improvisado Crescia um moleque no sol da quebrada Que acreditou no que era medo Matou ao invés de seus segredos Percebeu o gênio do espelho Que realiza seus desejos E vem fazendo história na subida da favela Pulou da M7, foi com a poste amarela De dentro do barraco, observava da janela E viu que a vida é mais clara, nem sempre é a mais bela E foi, partiu prosperidade É que o cune só roda-nos de verdade, pô Quem não tava lá com nós no breu Se pá nem sofreu Nem vi o dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu Sabe quando a favela vence, cê não imagina Mas é quando cê absorve que a dor ensina É quando as lágrimas dos olhos se torna vacina Se a vida te põe obstáculos, cê passa por cima Mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes A primavera, as cores, amores são pilares Entendo se não der, o importante é que tentou Não perca sua fé, o que te faz um vencedor Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mas falta mesmo é o que ela fez com quem não desistiu Viu desacreditado que o sistema destruiu Ficar de exemplo como favela que conseguiu Leve chuva passageira Tudo que Deus não me deu Trago o sol em um bom lugar Pra comemorar O dia em que a favela venceu 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 O dança com a carência em particular O coração te leva pra outro lugar O dia em que você faz Onde é tema de comemorar Mas não tem hora pra voltar Vai virar de open decision E acorda em demands Acorda em малha Ele me chama pra Boswell E acorda em namha Essa vida é uma festa E você é um DJ, menina Porta o som que você mais gosta e muda esse clima Um sorriso pra cada pergunta Então curta que essa vida é culpa Ela é quem se prefere, mas o que a difere É que quando a fera ela assulta Vazou Tequila com sal e foi Olhando a quebrada de lei Um jump virado é de lei A lata treme e ela aumenta o som Essa mina é problema Ela é times money sem obediência Tipo suco gummy com pouco de acenso A história voa Não tem paixão desnecessária O que acontece na área fica em área O que acontece na área fica em área Vi contribuir com teu surto e bebê Comprei as rodas e vou fugir com você Botei o som pra nós zoar no rolê E vamos se veranear Virar de open bar e acordar em nânia Acordar em nânia Acordar em nânia Acordar em nânia E ela vem toda atrevida Cara de santinha Ações de bandida Atitude close de garota suicida Ela é um mix de marihuana com mamacita Que desacredita Que desacredita que Ela controla o que cê não controla Mas o controle era pra ser sim Descontrole ela te descontrola Perdi dos e na 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 Perdi dos e na 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 Perdi dos e na 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 Perdi dos e na 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 Perdi dos e na 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 Não, 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 chapadinho, chapadinho, chapadinho Sei lá, pássaro, eu? Tá formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá, futuro lugar Extrava azar, poupa fudeque Falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui, de novo Onde cê esperava que nós estivesse? É sem censura, eis a nova criatura Pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neon Deixa isso fluir, irmão, atrapalha não Não veita pra minha visão, tô de tempo bom pô Essa loucura flutua, ninguém segura Vendo as minas seminua, brincando de amar Sem direção, deixa isso fluir, irmão Atrapalha não, ô Não vem tampar minha visão, tô de tempo bom Não deixa eu quieto, faz-me rir Rolta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Dani ou leva a Isabela, amor Sempre é convidada, porra, seja onde for E nada de desânimo, ninguém aqui é professor Soltador de pipa no meu mundo voador E dela traz meu mundo, aí colora esse momento aqui Vamos pra sei lá, nesse vento que levou Tô formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá Vou pro lugar, extravasar Poupa fudeca Falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui, de novo A história é outra E essa noite tô longe do estresse Louca na roupa, subindo morro com samba nos pés O corpo atrai o que a mente censura Tô te campando Namorando essa lua, nesse calor de verão Nosso amor não tem injura, mas swing e diversão Vou descer essa rua, chapada, sei não Horizonte ensinua meu olhar sem direção Tá formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá Vou pro lugar, extravasar Poupa fudeca Falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui, de novo Onde cê esperava que nós tivesse Só viajando, viajando, fio Que que é isso, parceiro Sei lá, sei lá Bora com nós Bora Essas mina também Lobra de quê? É não, é não Tamo com nós aí, tamo com nós Falou, falou Falou Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de uma erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões E o outro sou eu O atribulado sou eu Mas também vem da rua Criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz A provar minha conduta ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz E no declive Se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a bala, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide Se vamos guerrear Ela é eclipse Eu sou quebrada Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte E nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa de evoco e cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado, bagulho É bem avançado, pô Faço do meu design de minha direção Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava Sabe o que ela vai dizer Danada E se eu pedir pra virar vinte madrugada Sabe o que ela vai dizer Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palma Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas, só dona fight Marciano não quer mais usar os revólver Nem guerreia por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do frevo tá de cima Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Colar com os loucos do país inteiro Quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Colar com as dona do país inteiro Quero prazer e amor também As dona que é meu frevo, minha mãe, minha sorte Eu quero os verdadeiros e o sistema, minha morte Meus irmãos, minha quebrada Meu berço, meus princípios, meu barraco, minha estrada Cruzão é só o início Por mais que cê pense Essa porra tá no fim Aí enfim, é o seguinte A corrida começa aqui Desde campinho de terra Do Domus com Coca-Cola Que o fel é pra quem estuda E não pra quem frequenta escola Um rei é pra esmola Um minuto pra ser justo O preço do sorriso Só quem chora sabe o custo E por que sofrer? Se a vida é um rolê Na corrida pelo ouro Quem vai preferir morrer sem corte Traz o Aidro pros moleque poma Um Johnny Wall que quer pra ficar samba Não tem quem quebra a firma Que começou do chão É por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Me deixa chupa se quiser Fica aí com a culpa Porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa Vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa Pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Cola com as dona do país inteiro Quero prazer e a mão também E eu me vim maciando outra vez pela rua É fato As quatro mais quatro Puta semi-nua Pros mente fraca censura O meu apreço a loucura Cada lombra que me ronda Lança perfume e ternura Enquanto eu vou de Demi seco Espumante e Saint Germain Vários moleque enlouquece comendo rói de azepã Deixa a rua aglomerar Que esse planeta é meu clã Vietnã, Talibã Blanche, Macon e Maçã Me traz a gun E deixa ela aqui no mocozinho Deixa os loucos curtir Que hoje a meta é ser free Chave nas naves E aprecia a viagem Traz a hidro que o cupido Flecha as doninha mais tarde Nesse universo selvagem De rolê com os moletom Presta atenção no destaque A meia luz do neon E que se foda essa boa Que inimigo não é em vão Por isso que os playboy Tá aqui na nossa mão Então chupa se quiser Fica aí com a culpa Porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa Vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa Pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com as dona do país inteiro Quero o prazer e amor também Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas Só dona fight Marciano não quer mais usar os revolver Ninguém ria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só que é no dia do frevo Tá de cima e então chupa se quiser Fica aí com a culpa Porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa Vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa Pode crer que eu tô no rolé Uh, 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 uh The other way É por que é meu Ou, 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 ou... Ou, 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 ou... Poesias de onde eu venho, me deram céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho, depois da humilhação é que se nasce um gênio Aqui tudo é comércio e nós é propaganda, no jogo cê tem dinheiro ou você tem fama Mas cê é bom na demanda, absorve na manha, na rua você ganha grana ou a grana te ganha Lembrei do muleque num campo cheio de complexo, vira o gigante do complexo, só dinheiro e sexo Safari na e-book, enfim, olha nós no reflexo, se parecessem nexo, é porque somos o inverso Oportunidades vão embora, e a vida chama como um vício Muitos vão julgar sua glória, mas não vão entender porque seu começo foi Olha a fumaça do gênio Lembram moleque no fundão não era ninguém, hoje tão comprando sonhos e pagando bem De Mercedes-Benz, acumulando bens, faltando oxigênio, assim nasce um gênio Tic tac, se for com medo tem que ter coragem Tic tac, então come terra porque eu vim de Marte Hotline, movido a grana nesse personagem Que mais uma vez, sem castelo um rei, tudo começou Poesias de onde eu venho, me deram o céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho, depois da humilhação é que se nasce um gênio Olha a fumaça do 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 gênio Se não gosta só aceita Se não for jogar nem veste a peita Tá com medo? Então o que vem? É sempre um prazer Uma luz que eu odeio Dinheiro é mato, é bom Forrest Gump é mato, por mais fatos no som Mais som é fute, é fato Sou da terra da cor, sou maloqueiro nato Posso morrer de amor, mas por amor eu mato Início, meio e uma nova história Não comemora, vai ser assim a partir de agora Não me incomoda, só vai ficar na festa os foda Pode ser assim a partir de agora A vida é um show E às vezes é bom ver se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol, cuzão Não tem ouvido pra conversa feia E qual a tribo forma sua aldeia Uma louqueiragem corre aqui na veia Da reação em cadeia Faça o melhor que saiba fazer Que eu vou jogar o jogo como tem que ser Como já tenho dito Que o lugar mais bonito não é pobre Não é rico, não é rico Pode pá, tá esquisito Dois palito pro conflito Tu desiste, eu insisto, tu é mito A vida é um show E às vezes é bom ver se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol, cuzão Não vi sobreviver pra morrer Sem nenhum sentido Não é porque que eu sou da noite do rolê Que vou morrer de tiro Tô fudendo por você que tá pagando Pra ver meu vacilo E brindando cada passo dado Nesse mundo pelegrino Não fala a missão que eu vou por Mas o moleque graduado que foi de Sodoma Gol, amor Outro episódio Agora com novos negócios E somando com outros sócios O que passou não tem remorso E vou dando o passo que posso Mas avisei que é tudo nosso Se eu quero os melhores pedaços Então quem vai ficar com os destroços A vida é um show E às vezes é bom ver se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol, cuzão E aí, fi? Cadê você, parceiro? Saiu ontem, não deu nem ideia pra ninguém E aí? Ih, você nem tá ligado aí, irmão Qual que foi? O que que rolou? Você liga aí, fi? Tá ligado aquela hora que eu saí mais duas horas pra pegar o gelo? Pode crer, tá ligado? Irmão, nós encontramos umas donas lá na quarta E aí? Aí foi mal daí Cês tão onde agora? Nem sei onde eu tô, mas tô longe de casa Acordado até agora, os olhos que nem brasa Tá chapado, hein? Até que não, cansado, mas tá massa Quem tá aí? Eu, o Isaura e as dona, tudo virado Essas meninas tão loucas e não dormem Não dormem, não dormem Porque essas doninhas tão loucas e não dormem Não dormem, não dormem Quer sentir o amor, mas quer viver livre Não importa qual valor, elas vão custar E seja pra onde for, ela é que decide Eu tô no meio até essas dona deitar Saí com as dona em Brasília, esse lugar é o seguinte Mil portas pra entrar, mil convite Até onde Deus permite, da elite as eternite Mas acompanhar essas dona não tem limite Por favor, olha onde eu tô Já são cinco da tarde e outro dia se passou Ontem essa hora eu tava ali no isqueria Mais tarde uma social no barraco da quadrilha Partiu pro plano reggae no mar e na hall Só ice e muita fumaça, elas gostam Daqui a meia hora, vamo ali na Chaparral Aniversário do Colômbia na Estrutural Morro da fumaça na Ceilândia As quatro da manhã, festa no bosque na Samamba Passei pelo recanto, dei um pulo na Santa Fui na casa das dona e vim o sol nascer no Gama Passei pela manhã, rapaziada Não me importa qual valor, elas vão custar Seja como for, ela que decide Eu tô no meio até essas donas deitar Fico olhando, é interessante, como essa doida é gata Não me interesseira, mas quer tá bem acompanhada Essa noite foi massa, vários fervaltas quebrada Meu parceiro já deitou e as donas tudo acordada Daqui a pouco eu vou pra casa Tô no som automotivo, no parque pra preboiçada Da nada O celular não para, tô vendo que mais tarde ainda tem frevo na quebrada Essas meninas tão loucas e não dormem Não dormem, não dormem Porque essas doninhas tão loucas e não dormem Não dormem, não dormem Quer sentir o amor, mas quer viver livre Não importa qual valor, elas vão custar Seja como for, ela que decide Eu tô no meio até essas donas deitar Quer sentir o amor, mas quer viver livre Não me importa qual valor, elas vão custar Seja como for, ela que decide Eu tô no meio até essas donas deitar Tipo da periferia Eles disseram que tudo é fase Mas adormecem no colo da vaidade E eu na virtude, vintage, na laja Que o plantio é livre, a colheita é a paz E se eu sair no fim É que essa rua é meu edredo Não me bato frio É que essa rua é meu edredo Sem caderno, joelho, vodka com fruta Isso tudo que resulta por toda minha luta Eu doente e a cura é o remédio que surta Então me interna disputa que essa vida é curta Entupido de campara e não frevo com as puta Que está comprovado e não nasci pra responder pergunta Vai julgando minha conduta, provando que a culpa É de quem comanda de bermuda com sangue na luta E às vezes é de ontem, eu acompanho meu surto Chafando no abandono e vomitando no luxo Teoria de uns malucos que da escola foi expulso Tipo apostar no abuso, pra rei não existe concurso Não serve pra luz, não serve pra música Não serve pra servir esse sistema corrupto Pra uns sirvo de assunto, pra outros sirvo muito De uns sinto orgulho e de outros Sinto muito É que eu tô no barco e não vou perder um minuto Nem liga se eu sair no frio É que essa rua é meu edredom Não me importo frio É que essa rua é meu edredom Treta chega de drone Lá no alto meu nome Eu tô com a meta gigante Só vai pra asfalto meu clone Nesse inferno de Dante Vou desfrutar do meu cone Aquele louco de ontem Faz essa jóia de hoje Quando isso aqui tá um tédio Não paga de sério e inventa história Fim dessa rua um remédio Bem longe do prédio e perto de Troia Organizei, fiz o que eu sei Caia na moda, vê se colabora Fica com a medalha na hora Agora na volta me chama de rei Não serve pra luz Não serve pra música Não serve pra servir esse sistema corrupto Pra uns sirvo de assunto, pra outros sirvo muito De uns sinto orgulho e de outros Sinto muito Eu tô no bagulho e não vou perder um minuto Nem liga se eu sair no frio É que essa rua é meu edredom Não me bota o frio É que essa rua é meu edredom Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por causa dessa dona não ouvi minha mãe de novo Fiquei loucão de vodka antes da meia noite Mais de cinco tatuagens e multipliquei os pis Botei as molas esportivas e transei com azar o fim Ela tem o beijo perfeito pro meu Ela tem o encaixe perfeito pro meu Ela faz tudo acontecer como ninguém Por isso eu faço o que ninguém nunca fez Por essa dona eu emendei quatro fins de semana Brinquei de pique esconde com a minha ex Oh, 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 oh Fiquei loucão, furei a blitz do Tetran Ao invés de hospital ela me levou pro hotel E é por isso que eu gosto dela E é por isso que eu fumo com ela E é por isso que eu lombro com ela Ela é a dona dos prazeres mais raros desse mundo Ela é o grave que confunde a retina Fez do jeitinho que o pai gosta E agora quer me envolver toda hora E esse grave bagunço sobre a retina Pessoa se pega essa moda E faz a socialzinha virar fora Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa porra que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Ligar com a nada não Que tá bom Tapa o som E quem não tá bebendo Bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei que o som virou E quem diria logo nós de Rueira Red Vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navi do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taças Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou E meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa cor E nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamo ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Passa não deixe ninguém rouba as fabris Esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gama Enfim Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De arrasante Na nave Com os grave Tremendo o peito Bagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuído pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho Cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança O que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda É fazer amor Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim Faz bagaça nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Esses cara preta queimar Esses cara preta queimar É o que me faz Então fica assim Amanhã de manhã me liga é bem cedinho Eu vou só buzinar, pode descer, só vim Preparei o mar pra nós navegar, longe desse lugar, sozinho Se estiver insegura, pegue a minha mão Se não der pra seguir, nós muda a direção O importante é nada ser em vão Se o frio chega breve, pegue meu coração e vista Desdobre sua emoção e vista Descobre sua razão e vista E viva pra perder de vista Tudo bem, quando estivermos juntos vai tá tudo bem Vou cantar pra você outra canção de alguém Que ontem eu vi no rádio e me lembrei Amores de outra vez, sumiu eu juro agora é nóis Meu coração se alegra é só de ouvir sua voz Mas logo acelera igual carro veloz E o tempo não espera, é nossa vez Pegue essa diversão e vista Correndo perigo, vamos até o fim do mundo Até o absurdo, ela fecha comigo em tudo Amor vagabundo, paixão de vagabundo A celebração vai ser um festival de nós dois no barraco de fundo Põe pra gelar essa porra, põe pra girar essa porra Seus Nutella, hoje vou ficar de boa E a gente fica de boa, eu e ela Felicidade ecoa, e tamo sorrindo à toa Tipo aqueles carinha da canoa Enquanto cês ficam aí de bala zoa Olho de sol, beijo de mar Fez meu verão, eu vou surfar Visto você pra viajar Mas se quiser doida, pegue meu eu e vista Desdobre sua emoção e vista Descobre sua razão e vista E viva pra perder de vista Tudo bem, quando estivermos juntos vai dar tudo bem Vou cantar pra você outra canção de alguém Que ontem eu vi no rádio e me lembrei Amores de outra vez, sumiu eu juro agora é nóis Meu coração se alegra só de ouvir sua voz Mas logo acelera igual carro veloz E o tempo não espera, é nossa vez Então fica assim Amanhã de manhã me liga é bem cedinho Hoje meu quintal vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Meu quintal vai vira praia, a rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Eu ganhei esse céu azul e um brinde ao desempenho De graça tenho mar e a vida como um prêmio Só de ter um rolê, ter um pra nós beber Ter paz pra desfrutar, ter mais pra conhecer Vem ver Goldin botou mais seis cara preta que a nave sentou Fui no rolê no privê que quase desmoronou É o que aumenta o desgosto dos pé na guela O que arde na sua mente é saber que nós é favela Então pera, o que se leva dessa vida? As flores mais belas nasci onde ninguém cultiva Sou cria das esquinas de quebra Que nego pira Fã de adrenalina Dos cor e do rolê com as mina Imagina, imagina Hoje meu quintal vai vira praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Meu quintal vai vira praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Já virei na oeste, no fluxo, na sul Fumei um na norte, na leste Mais um merecer Os privê, os fumê, subaru Se fuder, ainda vamos ter mais de um E se eu tô a pé Conheço a quebrada inteira Viver da sua maneira é consequência da proposta Hoje o frevo é no barraco de madeira Vou com ela Porque eu sei que ela gosta Hoje o que menos importa é o dinheiro É o dinheiro É o dinheiro Hoje o que menos importa é ter dinheiro É o dinheiro Vou dar seu dinheiro Hoje meu quintal vai vira praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Meu quintal vai vira praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando seu barco afundar Me verse first Mar кое- случ trabajando Então vai ver meu navio quando seu barco afundaram Que eu tenho que ver meu navio quando seu barco afundaram Mais eu tenho que ver minha navio quando meu navio tem Que eu tenho que ver meu navio que você tinha que me perguntar Eu tenho que ir para dia A CIDADE NO BRASIL Inspiração pra mente e inclone Mais emoção do que Clyde e Bond Um ópalo na era de Outron Eu sempre teve a quebrada feve Clima pesado e nós de alma leve Correndo sempre que o alívio é breve Pra quem não espera a hora ou agora serve Eu te falei que o resto era palpite em Fora da lei, confesso, louco no jipe em Improvisei o acessem Aquele pique em Muleque business, muleque business Planejo como se fosse pra sempre Desfruto como se fosse pra agora Tomou minha chuteira só pra eu não jogar Mas eu já jogava com os dedos de fora Não vi na intenção de roubar a cena Mas você vai respeitar toda a minha história Que eu sou o problema que soluciona Mas também mata de forma aleatória Um desafeto pra cada troféu Um desafeto pra cada troféu Sonho do tamanho do King Kong O mundo era uma bola de ping-pong Voando bem alto vou nesse Boeing Tão meio castelo de London Me joga na China que eu caio pra cima e viro monge No esconderijo meu corre tá vivo e ninguém sepando Prazer precisa o perigo tem pose E o corre tá doce Quando o destino é um tiro, prepara-nos, bota no doze Tenho ido mais do que preciso Sorriso fino e um double crush Pelé fruto proibido, reflete o brilho nesse diamante Esse navio é pirata, comédia no mapa de viajante Fiz dessa vida novela, deixei minha peça de figurante Não, 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 não A gangue tá vindo de tank Não foge na hora do rush Paga essa lambo no cash Não, 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 não Minha gangue tá vindo de tank Não foge na hora do rush Paga essa lambo no cash Um desafeto pra cada troféu Um desafeto pra cada troféu Não, 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 não Amanheci ilumbrado, ressaca do caralho Nem vi, mas acho que nós virou Esse quintal bagunçado, soma ainda ligado Olho pro céu e o sol já brilhou São oito horas da manhã no DF A cidade acorda e os insanos dormem É sexta-feira e à noite tudo acontece E por enquanto o lugar pra relaxar prevalece Vivo como, vivo como, vivo como eu quis Então viva como, viva como quiser Vivo como, vivo como eu quis Então viva como, o importante é tudo bem Bocanas, açúcar, gama e foi louco o frevo de ontem As dona dançando no funk, os desauros fumando skunk Nada como ver o sol nascer E entender que tamo aqui é pra viver, né? Mas vai saber, cada um com seu reinado Eu sou morador desse barraco virado E apreciador desse quintal bagunçado Amante das amantes, mais fiel com os aliados A vida é bem mais triste pra quem é favelado Mas acha que a alegria tá no carro tunado Roco pra caralho, corpo cansado Essas dona é foda, elas não dormem, me deixam morgado Acende aquele pra nós que tava no carro Acorda, neguinho, o clima é nóis aliado Cadê o isqueiro, hein? O dia abençoado E hoje ainda é sábado Vivo como um, vivo como eu quis Então viva como um, viva como quiser Vivo como um, vivo como eu quis Então viva como um, o importante é viver bem Mais uma vez, 8 horas, domingo de sol E sobre o lençol só restou as garrafas vazias Meu dia quente não aquece as noite fria E pra esquentar essa porra eu quero o calor das calcinhas Maconha e chocolate, sexy diamante Tô virado desde sexta na ogia que nem funk Uns de double black, eu isqueiro e blunt Pra gozar de um tex nesse serial cortante Apenas um amante do frevo e da madruga Que não sabe distinguir se é sexta-feira ou é segunda Tem uns que pedem ajuda, tem uns que te socorrem Tem uns que chapa lupo, tem outros que sempre dormem Só sei que eu tô lombrado e não escolho o lado Eu tô no meio dos moleques, chapado, alucinado Olhando pra essas dona, lembro da minha cama Oh, alguém pode me dizer que dia é hoje da semana? Amanheci ilumbrado, ressacado, caralho Nem vi, mas acho que nós virou Esse quintal bagunçado, som ainda ligado Olho pro céu e o sol já brilhou São 8 horas da manhã no DF A cidade acorda e os insonandromes É sexta-feira e a noite tudo acontece E por enquanto o lugar pra relaxar prevalece Vivo como, vivo como Vivo como eu quis, então viva como Viva como quiser Vivo como, vivo como eu quis Então viva como O importante é viver bem Tudo reluzente Yeah Cama em casa e abusadamente Yeah Hoje vamos lombrar diferente Espaços como penso Tamo 10 anos na frente Yeah Resumindo Oh, bandido Fuga dos falidos Amanhã bate de carreira Assumindo o risco De um meu compromisso Um beck, uns foda-se Uma Porsche Panamera É só no zig, no zig, no zig zag Seu oponente mais imponente, carai É só no zig, no zig, no zig zag Chega, mas fica à vontade Tenta, mas fica à vontade A minha sergonha chegou E não veio trazendo maconha, doutor Já te falei que a vavela venceu Já te falei que a vavela venceu e você não entendeu que nosso apogeu não depende do seu pôr Lupa da Versace Visão de Atari Outra R8 é nossa X6 é da firma Vai andar de Shelby quem representa a família Diamantada no fim do túnel chega brilha Grave de Brasília destilada moda syria É só no zig, no zig, no zig zag Fosco lambo Trap mambo Rezo combo Vou dar trampo Ronco do V10 Chamei de Rambo Coração nos pés Tombando os tambor Tem que ser forte é a ideia Pra acelerar no bogate Quando inflama é comer Pivete tá pronto pro fight O conto da Mia Odisseia Deixa eu chegar de Versace Moleque é pulmão de balê No peito Lacoste é disfarce Liga o GT Mostra pro mundo que sabe fazer Veneno cupim Injeta na veia 300 HP Vou resolver 200 por hora me tira deprê Moto AP Enche a turbina que eu tô no rolê Uh! Tudo reluzente Yeah Que eu me cause abusadamente Yeah Hoje vamos lombra diferente Espaços como penso Tamo 10 anos na frente Yeah Resumindo O bandido Fuga dos falidos Amanhã bate de carreira Assumindo o risco Do meu compromisso Um Back Uns Foda-se Uma Porsche Panameira É só no zig, no zig, no zig zag Seu oponente mais imponente carai É só no zig, no zig, no zig zag Chega mas fica a vontade Tenta mas fica a vontade A minha cegonha chegou E não veio trazendo maconha Doutor Já te falei que a favela venceu E você não entendeu que Nosso apogeu não depende do seu pôr É só no zig, no zig, no zig zag É só no zig, no zig, no zig zag É só no zig, no zig zag É só no zig, no zig, no zig zag É só no zig, no zig, no zig zag É só no zig, no zig, no zig zag É só no zig, no zig, no zig zag Que só no zig, no zig, no zig zag Ao colombiano, no comando há anos Alegria das mina, respeito dos malandro Coleção de Judas, carrasco quer seu trono Amor nem de puta, fiel só o engano Ao colombiano, no comboio passando É fumaça pro céu, e o sonzeira tocando Então braseia o hidropônico e deixa o escuro falando Que o mundo é professor e conscientiza os insano E que material bélico promove a segurança Que artefato faz feliz quem não teve infância Mas que parte da esperança morre e se põe na balança Ambição, ganância, dinheiro na mão, fumaça Voou, vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Voou, vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano 11 da noite, feliz em ver a rua Embelezando a quebra, a fogueira e a lua Os moleque de bike subindo na principal É o palco atual da resistência marginal Vários carros transitando na quebrada Sexta-feira é mato, vê Colômbia disfarçada Populose incontrolável, madrugada indomável Onde tem colombianas, piranha é inevitável Ô lugar, não me importa se o copo é descartável Aqui não tem piscina, mas tá massa Ô lugar, dos cor e das patrícia invejável Aproveita que essa vida passa Voou Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Ró colombiano, kamikaze mizuno Meu pescoço de ganso, não tem nem por consumo Maluqueiro júnior, quer derrubar o castelo Até pagar pra ver colombiano de chinelo Ouvidinha de mocego, vem pra tirar o sossego Quer ver o Colômbia cego, é desafeto entrar no frevo E tá chovendo isqueiro, troianos e grego A festa é pros guerreiros, não é pros covarde Vim pra prega a lealdade nessa terra de piranha Muitos de vaidade, covadia, pé de canha Com uma verdade quebrada com a vida que muito sonha Mas nessa fuma maconha, na guine mostra coronha Vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do Colombiano Hoje vai ter festa na colombia, aniversário do colombiango Hoje vai ter festa na colombia, aniversário do colombiango Regras do cartel, corra pelos seus porque a rotina tá cruel Diamante, sangue, porra, Pabllo voltou Mais louco que antes e se aqui vai ficar mel, vai ficar mel Tipo Escobar, tipo Escobar, tipo Escobar, tipo Escobar, tipo Escobar, tipo Escobar Mais pólvora tá na rua, só não fazer faísca Firme tão admira, nata criminal Brasília Hum, mas foi seu tempo, aqui nas Havaianas No barraco do Isaura agora é Chivas e Bulcana E o casal tá carregadão, calculando precisão Prejuízo porque é lucro e a firma da nação Excalibur, buqueirão, justiça salve ladrão Armas para o avinho, vida longa pros leal Deus abençoe esses malucos aqui, sabedoria e paz Dei fuga de alto pra trás, serra as grade, peça o pai E hoje é mais uma noite daquelas que dura pra sempre Amanhã se permitir, nós tá na luta novamente Prioridade 1, família em primeiro Pode crer que é isso mesmo, os leal os verdadeiro Depois vem os frevo, as parte os dinheiro Esquenta não que vem facim pros guerreiros Então limpa os desordeiros, parasipos, fuleiros Vândalos, comédios, malandrão de puteiro Só quero pote, parceiro, uma vez crisioneiro O homem faz escola e corrige seus próprios erros Zigzag, bugger, scoop, pistola, coach Que faz virar rei qualquer bobo da corte Mente tem de monte, celebração pra noite Degusta, quer ser da casa, é hoje Escoba tá de lost Regres do cartel Corra pelos seus porque a rotina tá cruel Diamante, sangue, porra, Pablo voltou Mais louco que antes e se aqui vai ficar mel Vai ficar mel Tipo escoba 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 E o cartão tá carregadão Calculando imprecisão Prejuízo Pouco é lucro E a firma da nação Escala e público Queirão Justiça salve ladrão Armas para o avinho Vida longa pro real Oposição Não vem de veloz Gostei absurdo Esse é nosso É o que faz estrada das pedra bem mais culta Dinheiro na mão É o que nos reforça pra luta E eu tô pronto pra disputa E foda-se quem tem a culpa Simbora que deu lost Essa merda e deixou sequela Pra quem tava de Nissan na favela Chora na cela É lomba É que o mundo gira E respeito é que enche a conta Gela a ponta Danada Quebra tá limpo E o movimento tá normal Mas tá de que nós já pisca no bimarina Daí terra no catatau Pro escoba Pro mau mau Manda um salve Da geral Tamo no aguarde pro natal Vai ser foda É isso mesmo E que foda-se os que se julgam corretos Os nossos erros não te absorverão de nada Pai Faixa marginal Eternamente viva Mas pólvora tá na rua Só não fazer faísca Firme então admira Nata criminal Brasília Hum Mas foi seu tempo Aqui nas Havaianas No barraco do Isaura Agora é Chivas e Bucana E o Brasil tá carregadão Calcula com precisão Prejuízo Pouco é lucro e a firma da nação Escalibu Bogueirão Justiça salve ladrão Malmas para o avinho Vida longa pros leão Música